E agora a gente vai pro nosso quadro Comer Bem, pega papel, caneta pra você anotar a receita. É facinho, um pão integral de micro-ondas, tudo de bom, fácil, baixa caloria. Lembrando que a gente acabou de conversar com o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista, sobre a retinoblastoma. E olha, não é porque você vai ver uma foto, alguém tirou uma foto e você viu ali o branquinho no olho, que isso quer dizer que é um câncer ou um tumor. Isso é um indício, isso é um sinal de que você precisa procurar um oftalmologista pra tirar todas as dúvidas, ok? Agora a gente vai pro nosso quadro Comer Bem com a Natália. Boa tarde, Natália! Comer Bem, oferecimento Canda, a força do campo. Boa tarde, Maíta! Eu sou a Natália Escavaça, nutricionista. E hoje eu trouxe uma receita pra aquelas pessoas que decidiram ter uma vida mais saudável nesse ano. E a receita que eu vou ensinar é uma receita muito prática, muito fácil, com poucos ingredientes e ela é muito saudável. É o pão integral de micro-ondas. Então nesse pão a gente vai usar um ovo, três colheres de farinha de aveia, três colheres de fibra de trigo, duas colheres de sopa de iogurte natural, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá, pouquinho sal e é só isso. Então a gente começa misturando o ovo inteiro. Bate o ovo pra ele ficar bem misturado. Depois que você misturou bem o ovo, você vai adicionar o iogurte natural. Mistura bem novamente. Agora você coloca a fibra de trigo. Novamente você vai misturar bem. Agora vai a farinha de aveia. Você pode usar a farinha mais fininha ou pode ser essa mais em flocos pequenininhos. Vou pegar uma colher agora pra ficar mais fácil e vou misturar. Agora eu coloco a colher de sal. E a de fermento em pó. Depois de bem misturado, eu vou colocar num recipiente que pode ir no micro-ondas. Eu vou colocar nesse de vidro. De preferência quadrado. Porque vai lembrar um pão de forma. E agora é só levar ao micro-ondas. Na potência máxima, por aproximadamente 2 minutos e meio. Depois de 2 minutos e meio, o pãozinho sai assim. Ele é firme, mas ele é bem maciozinho. E pra dar um sabor melhor, uma corzinha nele melhor, porque ele sai meio branquinho do micro-ondas, eu gosto de dar uma tostadinha na frigideira nele. Então eu tiro ele do potinho. Corto ao meio. O nosso lanchinho pronto. Fica bem maciozinho, bem saboroso. E eu agradeço, Maíta, pela oportunidade de ir novamente aqui no programa. Obrigada, até mais. Obrigada pela participação, Natália. Mais uma vez, eu ainda não provei. Mas com certeza, sábado que vem, eu já estarei, se Deus quiser, na nossa cozinha. E aí sim, eu estarei provando todas as receitas. E aí Tchau.